Os tempos mudaram, os tempos são mais modernos. Antigamente, partos, na época da minha avó, ela ganhou todos os filhos em casa. Será que naquela época já era um parto humanizado? Dr. Paulo, o que é parto humanizado? Parto humanizado nada mais é do que você poder devolver para a mulher o protagonismo dela durante o seu parto e durante o seu pré-natal. Nada mais é do que você construir com essa mulher, com esse casal, ao longo do pré-natal o que a mulher gostaria que fosse feito com ela ou não durante o trabalho de parto é dar o poder de autonomia de decisão para esta mulher, junto com o médico, uma decisão corresponsável entre médico, parteira ou parteiro, e a paciente, a família, das coisas que poderiam ser feitas ou não com a mulher durante o trabalho de parto. O que ela gostaria, o respeito que ela gostaria de ter ou não durante o seu trabalho de parto. É muito importante ter sempre o acompanhamento de um médico, né? Então, não necessariamente. Uma paciente de risco habitual, ou seja, uma gestante de baixo risco, ela pode ser acompanhada por uma enfermeira obstetra, ou por uma obstetriz, ou até mesmo por um médico da família, além do próprio obstetra. Pois é, mas para que ela fique mais tranquila? Não é sempre importante ela primeiro passar para o médico para ver a situação da gravidez dela, se ela pode realmente fazer um parto humanizado? André, o médico vai ajudar dando informações para ela, com relação, esclarecendo primeiro de tudo, o que é um parto humanizado para essa gestante. Porque existem muitos mitos com relação ao parto humanizado. Por exemplo, a maioria das pessoas ainda hoje acham que parto humanizado é um parto feito em casa. Não é isso, né? A classificação de risco desta mulher, se ela pode ou não ter um parto em casa, por exemplo, ou mesmo um parto domiciliar, um parto hospitalar, essa classificação de risco pode ser feita também por uma enfermeira bem informada, tanto que por um médico obstetra também. O médico geralmente indica essa profissional para fazer esse parto? Em geral, se o desejo da paciente for ganhar em casa, existem várias equipes de parteiras que podem ser indicadas tanto pelo médico, mas na grande maioria das vezes a própria mulher vai em busca de uma parteira se o desejo dela for ganhar em casa. Olha, mas é muito importante também, doutor, hoje as coisas mudaram, hoje tem formação, né? Tem formação. É, então veja bem, você tem que ser uma pessoa preparada, você não pode pegar qualquer pessoa, sua vizinha, pra fazer o parto não, né? Não, não, eu acho que você tem que estar cercada de bons profissionais que te deem apoio, que te deem uma boa, que te deem muita informação, que conduzam o seu caso de uma forma muito séria pra te darem condições de você ter um bom parto, ou em casa, ou no hospital. Sim. Você acredita que diminuiu muito a cesariana agora com essa divulgação maior, essa consciência das pessoas que estão voltando, né? Está voltando no passado isso, que já era, fazia muito mais parto humanizado, parto normal, do que a cesariana no passado, não é assim? Sim. Depois começou a fazer muita cesariana. Você acha que com essas divulgações agora, essa consciência que as pessoas estão tendo, está voltando o parto humanizado? Eu acho que com informação e com essas mudanças de paradigma das mulheres buscando o entendimento sobre o seu próprio corpo, sobre a fisiologia do parto. Conhecer o seu corpo melhor, conhecendo o seu corpo melhor, eu acho que a tendência vai ser a diminuição das taxas de cesariana. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo, porque a gente sabe que quando você compara os benefícios do parto normal com os benefícios da cesariana, o parto normal traz muito mais benefícios pra essa mulher, esse casal, do que uma cesariana, do que uma cesariana. É claro. Quando a gente fala de parto humanizado e de humanização no parto, a gente não quer dizer que nós somos contra a paciente fazer uma cesariana. Quando necessário. A gente gostaria que todas as pacientes tivessem informações com respeito às reais indicações de cesariana, com respeito a informações que falem pra ela, olha, os benefícios do parto humanizado e do parto normal são esses, as indicações reais de cesariana são essas doenças e deixar que a paciente tome a própria decisão do que é o melhor pra ela naquele momento. Se ela topa encarar o parto normal ou se não, mesmo com todo o conhecimento, ela diga, não, eu prefiro, apesar de eu saber de tudo, eu ainda prefiro uma cesariana. Você tem alguma pesquisa, algum estudo? Porque o que tem de mulheres com depressão pós-parto é enorme, né? A mulher, quando ela faz um parto humanizado, o índice dessa depressão, ela cai? O que eu vejo é que mulheres que passam por um processo de parto normal, respeitoso e que participam ativamente do período do trabalho de parto, ela vai criando um vínculo com a criança, com um companheiro, de aceitação, de transformação de mulher pra mãe, é um vínculo bem bacana, de amor, de harmonia e eu acho que isso favorece a paciente a ter menos depressão pós-parto. Já está mais preparada na hora do ganho do vínculo. O vínculo com a criança, lógico, já tem esse vínculo formado ao longo dos nove meses de gestação, mas o vínculo durante o trabalho de parto com a mulher participando ativamente dele é um vínculo muito forte e muito bacana de se ver. É mais humano, né? É muito mais humano e eu acho que por conta deste cenário de respeito, de apoio, é que as taxas de depressão pós-parto são menores do que se você compara com uma paciente que tenha feito uma cesariana, por exemplo. E outra coisa, a mulher, quando ela faz o parto humanizado, então tem todo um processo, ela já tem uma preocupação maior de ter uma alimentação mais equilibrada, a parte de atividade física, né? Então psicologicamente ela fica muito mais preparada. Ela se prepara melhor porque ela tem uma consciência corporal, uma consciência do próprio corpo e ela entende que o parto faz parte da fisiologia, o parto normal faz parte da fisiologia da mulher, assim, a mulher é capaz de dar à luz de parto normal. É que ao longo do tempo eu acho que a mulher foi minada na sua autoestima, em relação ao seu próprio corpo, com relação a ela poder ou conseguir ou não o parto normal. E tem muito esse negócio, doutora, assim, já coloca na cabeça das mulheres. É a pior dor que tem, é a dor do parto. Isso é verdade? A dor é uma coisa muito subjetiva, né? A dor é muito... A dor pode significar uma coisa para mim, pode significar uma outra coisa para você. O que tem que ser feito é que essa dor tem que ser desmistificada, né? Não é a pior dor do mundo. Essa dor não vai causar nenhuma lesão, nenhuma morte. Muito pelo contrário, essa dor é uma dor que traz a vida, é uma dor que está significada e associada ao nascimento. Então, eu acho que ela tem que ser desmistificada. Dói, dói mesmo. Mas é uma dor que passa, é uma dor que vem em ondas, então ela dá um intervalo de descanso entre uma dor e a próxima dor. É uma dor que favorece que a mulher tenha conexão com o seu filho e que vai trazer um benefício muito maior, que é o final, que é o nascimento dele, né? Pois é, gente. Olha, que coisa mais linda, né? Até a dor é amenizada pelo amor. Porque gerar um filho e trazer um filho é uma coisa tão grandiosa, não tem nada maior no mundo do que ser mãe. Eu queria agradecer o doutor Paulo e eu queria também que você deixasse, quem quiser encontrar você, conversar com você, fazer uma consulta, como é que te encontrar? A sua rede social, tem algum? Eu tenho um site, que é www.paulonoronha.com.br e podem ligar no consultório. Qual que é o telefone? Número 593-0415. É 011, né? 011. Repete, por favor, doutor. É 011-593-0415. Pois é, um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Faça parto humanizado. Um abraço. Um abraço.